Então, você seguiu o meu conselho na semana passada e foi conferir o cardápio novo da Salivari? Se não foi, corre, gente! Porque a comida é super saborosa, ela tem aquele gostinho caseiro e vale muito a pena também financeiramente, porque o valor é super justo, é mais do que justo. Ela é entregue com toda a segurança na porta da nossa casa e os pratos são individuais. Então, é muito prático, a gente só coloca oito minutinhos no micro-ondas e tem ali uma refeição completa, completinha, aquela assim, parece que a gente passou uma manhã inteira na cozinha. Então, dê uma olhadinha na Salivari, conheça o sabor da Salivari e veja o quanto é prático.